Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E eu nessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Survive em Dupla na companhia da gente Fala aí, gente? Fala galera, a gente pluriu na área e não acredito, nós não perdemos ela Não perdemos a casa na árvore, galera, a gente encontrou porque a bússola aponta pra cá Então é bem fácil de estar encontrando, como eu já tinha falado pra vocês na live Mas mesmo assim tinha muita gente falando que a gente ia perder a casa Mas tem uma coisa, né? Enganados, o que? A bússola tava apontando pra onde a gente começa no mundo Só que a gente deu sorte que no meio do caminho a gente cruzou com os trilhos Sim, mas a gente é bem por ali que a gente nasceu Só que a casa é tão alta que dá pra ver Mesmo de lá dá pra ver a casa Nossa, e sim, eu não vejo Não tem como perder a casa, cara Bom, vamos lá Um presente com a fornalha Muito obrigado Duas fornalhas, muito obrigado Tá de parabéns Seguinte, galera, a gente já passou lá pela... Dungeon não, pela Mob Trap Já pegou XP pra adiantar A gente vai encantar os nossos itens nesse episódio no seu agente Mas eu vou tá encantando os meus E tentar pegar também pilhagem na espada Nós já temos alguns livros aqui que a gente pegou das vilas, né? Porque pra quem não acompanhou O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa lá e confere o episódio dele E também os episódios anteriores da série aqui do canal Que vocês vão ver que a gente encontrou outras vilas E já catamos os livros todos, né? Não perdemos tempo, não Fizemos limpa Eu tô perdida Cadê a sala de encantamento? Aqui em cima, ó Esquerda Aqui Vou colocar umas plaquinhas aí pra ajudar É, vai ajudar bastante, hein? Já tá nível 30, né? Ah, falta... Lapis Azul, isso que tem aí? Vou levar aí Tem baú aí? Não, não tem baú Se quiser trazer também Deixa aqui, eu já trago o baú, ó Pega o Lapis Azul aí Beleza, deixa eu ver aqui, ó Inquebrável Não, não quero Proteção contra fogo, não quero Deixa eu ver a calça Nossa Só coisa ruim Inquebrável Nossa, deixa eu ver a espada Ruína de artrópodes Não É, acho que é só isso mesmo, hein? Vou ter que começar a cantar os livros Cadê? Você jogou o Lapis Azul aí pra mim? Lapis Azul, sim Beleza, então Vamos lá, galera Peraí, vê aí se eu joguei Ah, não, eu joguei Jogou, jogou Isso aqui é o outro Parece um pack aqui Isso aqui é o outro do baú ainda Ah, tá A gente tem muitos Vou pegar esse força 1 aqui Vamos começar, né, galera Vamos ver aqui, ó Proteção contra explosão Não Fogo não Meu Deus do céu Deixa eu ver Esse aqui também não Caraca, só tá vendo coisa ruim Queda de pena 4 Isso é bom, mas não é o que a gente precisa Por enquanto E a espada Sai e bota Entra a espada Vai, vai Afiação 4 Eu pego afiação 4? Afiação 4 É bom pra caramba Mas o problema é vir o restante, né? O que é que você tá tentando? Pilhagem É que a gente tá querendo pegar pilhagem, galera Eu não sei se eu já pego afiação 4 de cara Acho que eu vou tentar mais uma vez aqui, vai Vamos tentar Acho que é mais fácil vir afiação em livre Depois colocado aqui Exatamente Ó, vamos ver aqui o que é que vai vir Tá Proteção 1 Vou pegar esse proteção 1 Deixa eu testar de novo Capacete Não Deixa eu ver aqui a espada Focar na espada Ruína de artrópodes Não Deixa eu ver aqui o restante Caraca, perguntei um negócio rapidão Ah É, eu posso colocar esses ouros que estão no seu baú Pra ir fritando ali E pegar os minérios diferentes e colocar naquele baú de baixo? Aham, pode Beleza Ah, eu vou pegar aqui esse livro Tá É, galera A gente vai ter que ficar encantando o livro até aparecer algo que preste Aspecto de fogo Não Nossa Caraca, mano Só tá vindo coisa ruim Olha só Espinho zoom no capacete Meu Deus do céu Caraca Tipo nível 30 Quem é que... Ó lá Meu Deus Espinho Só espinhos que tá vindo Hum... Deixa eu ver Tá Vamos encantar outro livro Inquebrável Proteção 3 Não Nossa Eu tô juntando tudo dos bols que é importante pra separar e ficar fácil pra gente Nossa Afiação 4 de novo Não Nossa Ah, vou encantar isso aqui Galera Eu tô querendo pegar a pilhagem na espada Então Afiação 4 de novo Não acredito Então não é tão difícil Olha que bom que você não pegou Né? Caraca Parece que não é tão difícil, não é mesmo? Ok Tá, deixa eu passar Ué, por que que o livro não tá passando pra cá? O que aconteceu? Hum... Deixa eu ver aqui Documentário cheio Documentário cheio Você trouxe o baú e colocou aqui? Ainda não Mas eu vou Eu sei que tem uns baú É que achei Traz o baú aqui pra mim colocar os livros Ai, galera Caraca, mano A gente precisa de pilhagem Pilhagem, pilhagem Aqui, ó Eu vou botar a desfazer esses livros aqui Pior que eu acho que eu só tenho mais 4 tentativas pra pegar a pilhagem Não, pois deixa a lápis azul ali aí Beleza Tá Tem algumas bem aqui Nossa, a gente vai ficar sem carvão Por quê? Porque Não tem tanto E eu tô derretendo os itens que a gente tem pra juntar tudo no baú Beleza Julgamento 4 Não Não Ok Passar pra cá Lapis azul Vou pegar esse julgamento pra Virar tudo aqui de novo Ai, caraca Só vem coisa ruim Caramba Deixa eu pegar esse aqui Beleza Vou pegar aqui Ih, acabou Acabou meus levels 30 Nossa Vê se você consegue pegar Vixe, mas será que eu consigo? Peraí, deixa eu só salvar as coisas aqui É, acabou meus levels Ué, mas não acabou meu level 30 não Eu tenho 32 ainda de XP Por que que não tá dando? O extra aí Deixa eu ver aqui Vê aí Hum, é o lápis azul ali mesmo Tá Vou levar metade do Metade da metade do que tem aqui Que vai dar bastante ainda Tô subindo Beleza Passos profundos Força Não, eu quero repulsão Repulsão, ó Pilhagem Ah, mano Meu Deus Aqui, ó Pega aí Aqui Tô indo pegar Nossa, eu não lembrava que ia tanto os lápis azul ali assim Não, eu tô com o lápis azul ali aqui Ué O que será que não tava indo? É porque eu tinha Eu tava com um pack e meio Eu tinha colocado só dois no negocinho Ah, tá Ai, caraca Agora sim acabou meu level Agora acabou E veio pilhagem 1 na segunda opção Vê se consegue pegar no livrinho Beleza Só terminar de juntar as coisas aqui Pra esvazer o inventário Beleza Deixa eu vir pra cá Caraca, galera A gente gastou um monte de XP E não conseguiu pegar pilhagem Tá muito hard, sério Ó, vou deixar até as maçãs douradas Que tava no meu baú Aqui no baú de baixo Beleza Deixa eu vir aqui Ai Nossa, galera Quem sabe aí Alguma dica de Pra tá pegando esses negócios mais fácil Porque Isso vai demorar muito Muito mesmo Manda livro Toma Os livrinhos Nossa Joguei Pegou? Aí Nas costas Vou lá pisar as olho aqui Já tem Você precisa de do que? Pilhagem, né? Nós precisamos Veio fortuna Fortuna e na espada? Ah, não Tentei só no livro Só Deixa eu ver a espada A espada A apiação Peraí Calma aí Calma aí Deixa eu vir aqui Esqueci a minha espada aqui em cima De diamante? Aham Eu tenho uma aqui se quiser Ah, beleza Tá difícil Tá complicado Já sei o que eu vou fazer Vou Fazer mais estante e colocar aqui Vai que é isso, né? Tomara Nossa Mas acho que não Que já chegou no level máximo Ah, não sei, né? Esse jogo tem Ruína de Arthrópode Não tem nada a ver, né? Não Ruínas é pra aranha Tipo Você nem pega que tem isso Nossa Parada Não, nada a ver Cadê a estante? O que que tá faltando pra fazer a estante? Ah, eu joguei os livros pra você Deixa eu pegar os outros que estão aqui Quebrável não, né? Não Quebrável não Inspiração Vou fazer essas três livros aqui Essas três estantes E vamos lá, galera Deixa eu te colocar aqui Uma estante aqui Aspecto de fogo Não Aqui, pronto Completo Vê se dá sorte isso Pelo amor de Deus Ok, deixa eu ver Pilhagem 3 Não Não? Pilhagem 3? É Aonde? Aqui, ó Vou deixar aí embaixo pra você Cadê? Pegou pilhagem Achei que tava zoando É pilhagem 3 Achei que tava zoando É tetra É tetra Manda aqui Essa aqui vai ser a espada reserva, viu? Aham Nossa, bom demais Nunca mais Tá emocionada Pela primeira vez Não fui trollada Ah Deixa eu ver se dropa outra espada de você Ah, não Pilhagem Pilhagem, né? Pilhagem, pilhagem Será que foram os livros que eu coloquei? As estantes a mais? Não sei Eu já tinha clicado antes Só que eu não tinha jogado o livro Foi só depois que você colocou Então não dá pra saber se foi eles ou não Nossa, galera Bom, fechou nesse episódio Era o nosso objetivo Pegar a espada com pilhagem E conseguimos tá pegando Então vou ser rendo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui Like seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante Que normalmente vai estar aqui na descrição Passa lá pra estar conferindo o episódio anterior E o próximo episódio E dá um tchau pra galera Pra gente Fala galera Beijos Um abraço Até que eu não tô com muito azar ultimamente Mas tá chovendo, hein Toma cuidado aí Vem ter ruim de armadura Lá, tamo junto Betralho, like Vamos que vamos Cai raio aqui Ferrou Nossa Mas é isso, galera Lembrando o episódio todo dia da série Ou live Às 19h40 É nóis Até o próximo episódio Muito obrigado a todos vocês que assistiram Fui Part 2